E aí pessoal, beleza? Aqui é o TT. Galera, como vocês viram aí na capa do vídeo, nós vamos fazer um projeto hoje bem legal utilizando restos de madeira que sobram na marcenaria e não é pouco, sobra muita madeira. Na maioria das vezes quando tu faz um corte sobram pequenos pedaços e esses pedaços é difícil de a gente achar projetos que a gente possa fazer e utilizar eles. Então eu vou mostrar um projeto bem legal que vocês podem fazer para quem é marceneiro e quer fazer em casa ou também para quem é robista e quer fazer algo sem gastar tanto dinheiro. É um projeto bem legal que vocês podem fazer. E antes do vídeo já quero pedir para vocês deixarem aquele like, é muito importante para o canal, se vocês quiserem me ajudar deixem aquele like, se inscrevam no canal se tu não for inscrito, isso é muito importante também. Te inscreve, ativa o sininho e pessoal, para quem quiser adquirir ferramentas, nós temos uma parceria com a Angato Máquinas, eles têm nos enviado muitas máquinas e se tu quiser comprar alguma máquina, aqui na descrição tem um link com desconto, tá? Tu clica no link, tu entra no site deles e tu ganha 5% de desconto, tá? Eles têm um frete bem legal, então se tu quiser adquirir uma ferramenta, comprando com eles, isso já vai estar nos ajudando, ajudando eles também, tá? E vocês também vão estar comprando máquinas com um valor bem legal. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Para quem gosta de madeira, esse aqui é um leve oásis, olha só. Aqui nós temos o roxinho, madeira de roxinho, aqui nós temos um pedaço de cipreste, esse aqui também é cipreste, aqui temos o cipreste, então, uma madeira que eu já, várias vezes eu trouxe aqui no canal, vários vídeos, é a que talvez eu mais utilize, aqui nós temos uma madeira desconhecida que eu tenho aqui da minha região, que eles me doaram uma vez, tá? Não sei dizer que madeira é essa aqui, mas uma madeira bem escura, de alta densidade. Aqui nós temos um pedaço de pau-ferro boliviano, ó, vocês podem ver que a característica dela é até um pouco parecida, parecida, porém o cheiro é muito diferente, então a gente já consegue descobrir que não é pau-ferro boliviano, beleza? Aqui nós temos um pedaço de cipreste, esse aqui é um cipreste que tem uma coloração meio avermelhada para o roxo, tá? Não é roxinho, que eles têm uma coloração diferente. Depois, quando eu passar na plana, vocês vão ver que aqui vai abrir uma cor bem mais forte, mas não é roxinho, tá? Então é um cipreste com uma coloração roxa. E aqui nós temos o cedro gaúcho, alguns pedaços, já de um projeto antigo que eu fiz, que eu guardei tudo, então esse aqui vai ser a base, e esse aqui nós vamos usar para tirar aí uma ou duas peças, beleza? E aqui nós temos o cedro gaúcho, nós vamos usar para tirar aí uma ou duas peças, beleza? E aqui nós temos o cedro gaúcho, nós vamos usar para tirar aí uma ou duas peças, beleza? E aqui nós temos o cedro gaúcho, nós vamos usar para tirar aí uma ou duas peças, beleza? E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Beleza, então, pessoal. Eu passei uma lixa grão 80 e antes de eu passar uma lixa grão 150 ou uma lixa mais fina, né, eu vou furar todas essas peças bem no centro, tá? Então eu vou prender aqui na morsa, vou fazer um furo aqui, não precisa ser 100% no meio, tá? Tu pode fazer a olho, porque depois tu vai montar e tu vai colar um em cima do outro, tá? Então aqui eu vou usar a minha parafusadeira da Makita, que veio aí da Angato Máquinas, tá? Pra quem quiser, tem lá no site deles. E vamos fazer esses furos aqui. Olha só, pessoal, como eu falei antes, esse aqui é aquele pedaço dessa madeira roxa, do cipresso e roxo, né? E diferente do roxinho, o cheiro dessa madeira é muito, muito show, muito doce. E diferente do roxinho, ó, a tonalidade dela já é outra. E a densidade também. Essa aqui tem uma densidade bem baixa, ela é bem macia. Vocês viram que eu fiz o furo bem fácil. E essa aqui é uma densidade bem alta, é uma madeira bem dura, tá? Então, aqui nós temos a diferença dessas duas madeiras. Cipreste, uma madeira com uma densidade bem baixa, tá? Uma madeira bem macia, ó, com uma mão aqui, não precisa fazer nem força. Já furou. Aqui, pau-ferro boliviano, densidade bem alta, tá? Uma madeira bem dura, boa pra fazer tábuas de corte, assim como roxinho. Essa madeira escura que eu tenho aqui, que eu não vou saber dizer pra vocês qual madeira é, mas uma densidade extremamente alta. Talvez essa seja a madeira mais dura que eu tenho aqui. Essa maquininha aqui é muito forte. Vocês viram que até agora ela não sofreu, não precisei fazer nenhum esforço pra fazer os furos. E por último, nós temos aqui o cedro gaúcho. É uma madeira de baixa densidade, tá? Porém, é uma madeira muito resistente. Diferente do pinus e do cipreste, que tem uma baixa densidade também, tá? O cedro, ele dura muito, então ele é muito, muito bom de trabalhar, tem uma coloração muito bonita. E só que a densidade dele é baixa também, pra fazer tábuas de cortes, esses tipos de projetos que vão sofrer o impacto de facas e tudo mais, ele não é indicado. E ele tem um cheiro muito bom também, assim como esse outro cipreste aqui, o cedro tem um cheiro muito bom. E pra finalizar, eu vou passar uma tupia, tá? Essa aqui vai ser a fresa que eu vou usar, ó. Pra dar um design um pouco mais antigo pra peça, tá? E eu vou usar a tupia da Makita, que a Angato Máquinas nos enviou também. E eu vou usar a tupia da Máquinas nos enviou também. Então, agora nós vamos usar uma cola aí de alta qualidade, tá? Que é essa Tight Bond A2, a Premium. É uma cola muito boa. Então, nós temos a base pronta. Vamos começar com a madeira de cipreste, com a madeira mais clarinha, pra fazer o contraste com a madeira de cedro, tá? Que é mais avermelhada. Então, centralizar o furo. Vou colocar aqui baixo primeiro. Beleza. Depois, vamos colocar essa madeira de cipreste roxinho. Agora, vou esperar alguns minutinhos pra dar uma leve sentada aí, uns cinco minutinhos, e vou continuar a montar. Então, vamos lá. Então, aqui, pessoal, já temos a peça seca, já passou algumas horas. Tá muito legal, muito bonito, fica um design bem diferente. E com essas madeiras, como são tudo madeiras raras, madeiras nobres, olha só que desenho lindo que fica. E a gente nem aplicou verniz, nem selador, nada. Nós vamos aplicar um verniz agora. Esse furo aqui no meio, ele serve pra gente colocar o ferro que vai segurar depois o suporte que vai na parte de cima do abajur, né? Dá pra fazer com o furo e dá pra fazer sem o furo, tá? E isso fica a escolha de cada um. Eu vou deixar algumas imagens de como fica o final, tá? Porque eu não vou colocar um abajur pronto aqui. Eu vou fazer, mas vai ficar num próximo vídeo. Hoje era só a construção da base, né? Pra gente ver como que ia ficar a base. Então, no próximo vídeo, eu vou fazer um abajur de madeira. Vou tentar usar restos de madeira também. Pra fazer um design bem legal, usar uma madeira bonita. E aqui é bem simples. A gente coloca um ferro aqui no meio, ele fica um pouco pra cima. Depois a gente prende ele aqui junto com o suporte da lâmpada, tá? Mas, no projeto de hoje vai ser esse. Nós vamos aplicar um verniz agora e vamos ver como vai ficar o resultado final. E aqui é o resultado final. E aqui é o resultado final. Um projeto bem simples, bem fácil de ser feito. Eu deixei algumas imagens pra vocês irem acompanhando de como fica o projeto final. Eu já vi vários projetos nesse formato, feitos com madeiras mesmo, roliça, tá? Então, elas são cortadas em pedaços e colocadas uma em cima da outra e fica bem legal também. Eu fiz esse nesse modo, né? O projeto nesse estilo. Por conta da gente realmente perder muitos pedaços de madeira. Como essa parte aqui que tinha do pau-ferro boliviano, que era um resto que tava deitado lá um bom tempo. Eu já tava pesquisando alguma coisa pra fazer. Mas eu queria fazer algo que vendesse e que desse uma renda pra mim também. Então, esse projeto ele vai estar no nosso site online, que é www.lojaoficinaalemã.com.br. Já tem alguns móveis lá. Se vocês quiserem comprar, todos os projetos estão com um valor bem legal. Todos estão em promoção, tá? A gente tá colocando novos móveis. O site ficou um tempo parado, porque a gente tava com vários projetos e a gente não conseguia dar conta de tudo. Mas agora, assim que eu terminar esse projeto, ele também vai estar à venda lá no site, tá? Então, eu deixo duas perguntas pra vocês. Qual é a máquina favorita de vocês da marcenaria? E qual é o preço que vocês dariam pra essa peça depois que ela estiver pronta? Com a parte de cima, com a lâmpada, tudo instalado. Qual é o valor que vocês dariam pra essa peça? E qual é a máquina favorita de vocês na marcenaria? Então, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado de mais uma dica. Aqui vai ter a continuação desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal se vocês não forem inscritos. Eu espero que vocês fiquem todos com Jesus. E até o próximo vídeo, pessoal!